Salve pessoal, olá! Hoje sobre, para quem tem aliás, decoder Songtrax Tsunami 2, um recurso bem legal, no manual consta como DDE. O que esse recurso faz? É digital dynamic exhaust, alguma coisa do gênero. Enfim, basicamente ele controla o som em volume e em mudança realmente do som, de acordo com a carga, de acordo com a cleave, de acordo com o declive. E é isso que nós vamos ver esse recurso na prática, agora aqui no layout, da forma mais simples possível, prometo. Bem, como eu comentei que seria da forma mais simples possível, vamos fazer da forma mais simples possível. Eu irei acelerar a locomotiva aqui no controle até o 30, vamos lá? 30, ela vai sair, vou soltar o freio. Não vou mexer mais o controle, estou colocando ele para cá, no suporte dele, sem controle. A locomotiva vai sair, está saindo já. Deixa eu pegar a velocidade do cruzeiro, opa, está aí, não estou mexendo nela. Vou levantar a mesa, simulando a descida. Cadê o chufe? Foi reduzido, porque não há necessidade de você andar com o regulador aberto, no máximo. O barulho volta, o chifre volta. Vamos simular agora uma subida. Repare na velocidade, que ela vai diminuir e vai mudar o barulho. Vamos lá. Uma bela de uma rampa. E aí E aí, ó. Na descida, só alegria. A fete tá pesada. Funciona na diesel? Funciona também. Vamos ver? Vamos a diesel. Lá vai ela. Vamos simular a rampa, né? Eu acho que deu pra notar aí no som como ela acelerou e depois na descida ela praticamente pôs aí no neutro, no ponto aí zero. Agora, como que fazemos isso segundo a Sony Trax? Vamos lá? Segundo o manual da Sony Trax, eu preciso programar a locomotiva nos seguintes CVs. Vamos lá. Isso vai variar de controle pra controle. CV 31 tem que estar no valor 16, ok? O CV número 114 tem que estar no valor 47, enter. O CV 512 no valor 16. E o CV número 32 tem que estar no valor 2, com o valor 2. Ok, já está preparado. O que eu devo fazer agora? Colocar a locomotiva em uma linha plana, nivelada, na velocidade 1. Ela vai se mover lentamente. Ok, com ela andando, eu entro aqui no CV número 503, enter, e vou inserir o valor 255. Então, ela já andou um pouquinho, você já pode inserir o valor 255 no CV 503. Feito! Depois, eu vou colocar, eu irei colocar a velocidade, eu vou colocar 25, tá? De velocidade. Nossa, tá difícil aqui. Aí. A Sony Trex fala de entre 20 a 30. Coloquei 25. Vou soltar a locomotiva, mas o segredinho antes é o seguinte. É você já deixar preparado o controle com o CV que você precisa, que é o 504. Vamos lá. CV 504. Valor 255 com a locomotiva no plano. Tá no plano? Tá. Então, eu vou dar enter. Pronto. Já está programado o recurso. Vamos lá. A partir desse momento, a locomotiva não vai simplesmente mudando o motor de acordo com a velocidade, e sim de acordo com a carga que ela sente. Mais ou menos aí como na vida real. Então, vamos lá. Ela tá vindo ali, ó. Eu não vou mexer no controle, o controle vai ficar quietinho aqui no seu lugarzinho. E eu vou simplesmente segurar um pouquinho a locomotiva aqui com o dedo pra simular uma carga. Então, vamos lá. Vou segurar aqui. Se não, o locomotivo tá tão bonito que dá até dó de encostar nela. Olha aí. Aumentando os pontos. Ela tá sentindo aqui o peso, né? Que eu tô fazendo. Vou soltar. Quem tem layout plano também se beneficia, porque ao colocar vagões, ao sair, acelerar, você vai ver mais variações que o normal. Ou seja, não fica aquele som padrão, sempre na mesma tonalidade, sempre no mesmo ponto. Ele varia realmente. Às vezes basta simplesmente um pequeno vagãozinho e é o suficiente pra locomotiva sentir a variação. Segundo a Sometrax, no CV número 512, é a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, mais ela vai sentir as variações. É isso aí. Recurso DDE traz mais uma diversão aí no mundo do som, não ficando aquela mesmice. Lembrando que depois da calibração, esse CV que eu comentei com a 512, serve pra que você defina, de acordo com o seu layout, a sensibilidade do motor. Ah, meu lote é muito plano, não tá notando muito essas variações. Não estou notando, não estou ouvindo isso. Aumenta o 512, vai testando. Só precisa mexer, pelo que eu entendi, no 512. Nos testes que eu fiz, ele funcionou. Quanto maior, mais sensível fica. Quanto menor, menos sensível fica. E deve funcionar. Tá bom? É isso aí.